2 de agosto, versículo do dia. Leitura no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. E a palavra diz, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, inclui memorização e meditação. A palavra coração indica o centro das decisões do ser humano. Olha, meu irmão, minha irmã, não existe nada mais eficaz para livrar um cristão nascido de novo do poder do pecado do que a Bíblia. Conforme adquirimos conhecimento de Deus através da Escritura, aprendemos o que Ele espera de nós. E, agindo em conformidade com a palavra, pecaremos cada vez menos, por muitas e muitas vezes diante de uma tentação. Sim, pastores são tentados também. O Senhor me lembrou de textos bíblicos e, ao trazê-los à memória, fui fortalecido em minha convicção de me manter leal ao Senhor que me salvou. Você tem lutado diariamente contra tentações e tem sido abatido em combate? Verifique se tem agido com responsabilidade a respeito do seu cuidado com a leitura bíblica. Se for honesto consigo mesmo, perceberá que os períodos de maior entrega devocional e lealdade a Deus foram os períodos em que buscou conhecer mais a Deus pela Escritura. O ciclo de pecado sempre se inicia quando deixamos de orar, ler a Bíblia e congregar. Se enfraquecermos nisso, cairemos mais. Se guardarmos a palavra no coração, sairemos vitoriosos. Deus quer lhe fazer vitorioso através da palavra. Contextualizando ainda o tema principal do versículo do dia, resistindo à tentação. Muitas vezes temos não só mais de uma Bíblia, mas a temos em todas as cores e traduções. A questão é, nós a lemos? Precisamos ler a palavra de Deus e armazená-la na memória. O salmista disse, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ainda que seja uma ótima ideia carregar a Bíblia na pasta ou na bolsa, melhor ainda é carregá-la em seu coração. Eu ficaria envergonhado em admitir a quantidade de músicas fúteis que conheço. Eu nem sequer as tentei memorizar. Apenas as ouvi tanto que elas simplesmente entraram no meu cérebro. Deveríamos usar nossos neurônios para memorizar as escrituras. Desta forma, quando o inimigo atacar, temos a palavra de Deus para receber a força que precisamos para resistir. Além do mais, uma das melhores ferramentas para usar quando a tentação bate a porta é a palavra de Deus. Deus nos ilustrou isso quando Jesus foi tentado no deserto. Ele sempre respondia a tentação com, está escrito. Quão afiada está a sua espada? Lembrando de Efésios 6, versículo 17. Está polida pelo uso diário, uma vez que você estuda a escritura diariamente? Está afiada pela experiência, pelo fato de você obedecer a verdade da palavra de Deus em sua vida? Ou está enferrujada por falta de preparo? Sem fio por causa da desobediência? O pecado nos mantém distantes da palavra de Deus. Mas se aplicarmos os ensinamentos das escrituras, eles irão nos manter longe do pecado. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário. Também compartilhe, não hesite, pois a sua atitude há de edificar outras vidas. Amém e graças a Deus.